Olá a todos, meu nome é Cleiton Garcia, sou orientado pelo professor César Bruni e faço parte do Labionem. Hoje eu trouxe um trabalho intitulado de seleneto de emetrifluor mitilfenila, um composto orgânico de selênio incapaz de reverter alterações associadas à patogênese da depressão induzidas por reserpina e hipocampo de camundoncos. Segundo a OMS, aproximadamente 300 milhões de pessoas de diferentes idades sofrem da depressão e até o ano de 2030, essa doença será a maior para a incapacitação do trabalho, resultando numa perda significativa tanto no meio econômico quanto no social. Dessa forma, a depressão deu origem a algumas teorias, como a teoria monominérgica, que diz respeito à redução dos neurotransmissores monominérgicos, como serotonina, dopamina e noradrenalina. Foi descoberto também o possível envolvimento do eixo hipotálamo pituitário adrenal com a patogênese da depressão por meio da desregulação de receptores lipocorticoides. Estudos apontam também o envolvimento do estresse oxidativo com a patogênese da depressão. Entretanto, por outro lado, o fator de transcrição NRF2 é um importante fator que regula a exposta antioxidante da celular. A apoptose tende a ser um mecanismo fisiológico essencial para o nosso organismo. O problema se instala quando a mesma é desregulada e assume o caráter patológico, que pode contribuir para o desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas. A reserpina é uma substância que causa a depressão de monominas. Além disso, pode causar também danos neuronais que resultam na ativação da microglia, podendo resultar, então, na ativação da neuroinflamação e no desenvolvimento de sintomas tipo depressivo. Estudos apontam que compostos orgânicos contendo selênio já apresentam atividades de antidepressivo, antioxidante e neuroprotetores. Nesse sentido, o seleneto diêmico e flormitiofinila também já apresentou atividade do tipo antidepressivo em modelos de depressão induzidos por reserpina. E as análises bioquímicas são fundamentais para atender a mecanismos de ação deste composto. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do CF3 em níveis da proteína apoptótica parclivada, o produto da lipoperoxidação 4-bidoxinoneral, nos níveis de receptores glicocoticoides e do fator de transcrição NRF2. O CF3 foi sintetizado em um laboratório de síntese e reatividade e avaliação farmacológica e toxicológica de organo-calcogênios da UFSM. A técnica implementada foi diversa em blot e a reserpina foi comprada na Sigma Dridge Corporation. Os animais foram obtidos no biotério central UFSM, de acordo com as normas do Comitê de Ética e Bem-estar Animal com respectivo protocolo. Nos três primeiros dias, os animais foram tratados com exerpina 0,5mg por kg via intraperitoneal. Nos próximos dois dias, foram tratados com composto na dose de 10mg por kg via intragássico. 30 minutos após o último tratamento com CFTs, houve eutanásia, a remoção e o acondicionamento das estruturas para o posterior procedimento de Weston Blot. Os sinais foram capturados com a Martian e Measure 600 e a densidade óptica foi quantificada pelo software ImageJ. Os valores foram obtidos da razão entre a quantificação das proteínas e o respectivo teor de proteína da banda de beta-quitina. Os dados foram expressos em porcentagem do controle e analisados por a nova de duas guias, seguido pelo teste pós-foc de Newman-Kills. Após três dias da administração de exerpina, a mesma causou um aumento de 4-didoxinonelano-hipocampo. Por outro lado, o composto foi capaz de reverter este parâmetro. Em relação ao nível de NRF2, a exerpina teve uma tendência em diminuir esses níveis e o composto teve uma tendência a aumentá-lo. Além disso, a exerpina causou um aumento de parque clivado no hipocampo e o composto foi capaz de reverter. Quando os níveis de receptores clifocoticoides, a exerpina também causou um aumento significativo nestes e o composto acabou normalizando este parâmetro. Em suma, os resultados sugerem que o CF3 foi capaz de reverter os danos causados pela administração de exerpina, pela diminuição das proteínas parque clivada e 4-didoxinonelano e dos níveis de receptores glicocorticoides. Os resultados dos níveis de NRF2 corroboram com estudos prévios que demonstram a atividade antioxidante do CF3. Portanto, mediante os resultados pré-clínicos obtidos neste trabalho, além de uma investigação mais profunda acerca deste composto, o CF3 poderia ser utilizado para evitar processos pró-oxidativos e apoptóticos e demais mecanismos associados à patogênese da depressão. Seguem algumas referências utilizadas neste trabalho e o meu muito obrigado pela atenção!